A Isabela perreada já cortou um pedaço. Gente, tá muito linda, viu? Parabéns pra você, Pitty. Você está linda. Olha só o cheiro maravilhoso. Vamos ver agora, a Bela vai provar. Olá, se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vindo. Oi, amor. Isso, que é gol? É. O vídeo acabou de chegar aqui. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Se já é de casa, bora mais um vlog? Eu tenho a mania de começar a gravar o vlog e não inicio, não dou o olá. Mas hoje eu tenho que parar pra explicar um pouquinho, pra não ficar assim um vlog meio aleatório. Hoje é terça-feira. Ontem eu estava bem gripada. Estou melhorando. Estou melhorando. E ontem a gente começou a organizar os kits do dia dos namorados, né? Pera aí, Berguinho, resolve aí. Aí eu comecei a organizar com o Isaías o kit pro dia dos namorados, né? Que a gente fabrica. E comecei a gravar pra compartilhar aqui um pouquinho com você, mas eu acabei nem falando nada. Eu estava assim bem dolorida. O corpo doei na cabeça. O nariz, bem gripado. Foi o dia que eu fui buscar a máquina, né? A nossa prensa. Eu peguei muito sol. Era, tipo, 10, 11 horas da manhã. Estava muito sol, muito quente. E aquele sol me fez ficar gripada, né? Que eu fico muito tempo dentro de casa. Quando eu saí, já peguei aquele sol usando o escaldante, né? De Fortaleza, na hora do pique, 12 horas. Foi a hora que a gente vinha voltando. Regripei. Aí, à noite, eu estava melhor, né? Já estava vestindo melhor. E estava assistindo cabelinho dos vlogs. Aí, deu vontade de comer pizza. E a gente veio pra cozinha fazer uma pizza. Que é esse vlog, né? O foco desse vlog é a pizza. Pra compartilhar com você a receita. Assim, a gente gravou, mas não sabia se ia dar certo. E, no final, a pizza me surpreendeu. Ficou maravilhosa. Muito gostosa. A massa parece uma massa, realmente, de pizza. Bem fofinha, sabe? Ficou aquela massa dura. Ficou bem fofinha. Então, segue aí a receita. Se você gostar, deixa o joinha. Comenta aqui embaixo se você vai fazer na sua casa. Se você tem outra receita. Deixe seu comentário. E agora eu vou liberar o vídeo pra você assistir o vlog. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Pra fazer parte da nossa família. Aqui a gente compartilha o nosso dia a dia. Receitas, assim, rápidas, práticas. Econômicas. Compartilhamos um pouquinho do nosso trabalho também. Que é a sublimação. Vlogs, rotina, faxina. Aqui você vê um pouquinho da nossa família. Se você quiser fazer parte dessa família. Vem com a gente. Estamos aí pertinho dos nossos 20k. Essa é a nossa meta do ano. 20k. Tá bom? Então, se inscreve aqui no canal se você quiser fazer parte. Fazer parte da nossa história. E a gente se vê aqui nos próximos anos. Bora pro vlog? Vamos começar esse vlog à noite. Vai ser um vlog só do nosso jantar improvisado. Vamos fazer uma pizza. Estamos com fome. Vamos fazer uma pizza rapidinha. Primeiro passo. A Belen tá se preparando aqui. Primeiro passo. Vamos colocar uma colher de fermento biológico. Vamos colocar uma colher de açúcar e uma colher de água morna. Eu acho que vai ser o fermento inteiro, né? Não, só uma colher, tá? Eu acho que então vai ser o fermento. Vamos lá. Vai sobrar. Calma. Vai sobrar pra gente fazer o pão? Vai. Graças, meu Deus. Eita, vai caer muito. Uma colher, pronto. Tá bom. Feito. Uma colher. Uma colher. Vamos pegar o açúcar. Pera aí. Uma colher de açúcar. Uma colher assim. Pronto. Agora vamos pegar a água morna. Já está morninha. Mamãe tá fazendo, eu tô com todo cuidado. Vai, Bel. Vai, coloca. Coloca, minha filha. É. Como é que põe uma colher? Pois é. Pronto. Feito. Agora vai mexer. Não, é só uma colher. Que sai um pouco. Vai. Mexe. Mexe. Vai ficar um líquido, é só uma assim mesmo. Vai mexer um pouquinho. Até juntar tudo. E vai deixar esse fermento descansando aí. Um pouco de luz. Vamos continuar a receita. Já a gente volta. Vamos agora para o liquidificador. A Belinha vai colocar aqui. Tá meio bagunçada aqui, porque é o normal da noite, tá? Vem, Belinha. Como vai dar uma colher? Vai ser um ovo. Não, primeiro o ovo. Então, eu tenho que pegar agora a churra. Um ovo. Um ovo. Tá quente, sabe? Tá. Tá. Tá, morninha. Vai. Um ovo. E uma xícara de água morna. Tá bom, né? Uma xícara, né? Tá bom, vai. Isso. Isso. Aqui já tá a água e o ovo. Agora vai acrescentar aquele fermento que a gente fez bem no comecinho, né? Vai, põe. Da pessoa que a gente tava inchadíssimo, né? É, vai. O mundo tá medendo, mas faz assim mesmo. Aí, agora... Tudinho. Vamos acrescentar uma xícara e meia de farinha de trigo. Vamos pegar a farinha agora. Pegar a farinha. Não, não precisa não. Põe. Põe, vai. Põe uma colher. Uma colher de óleo, tá? Foi certo? Uma colher, vai. E agora vai uma xícara e meia de farinha de trigo. Vamos pegar a xícara. Vai. Põe aí. Aqui tem meia, tá? Não. Aí tem... Não, põe logo uma inteira. Pra depois a gente não se perder. Põe uma inteira, filha. Põe. Não tá inteira, não. Pronto. Bate. Agora tá inteira. Pronto. Agora vamos bater. Depois a gente coloca o resto da meia. Olha só, amiga. A massa cresce bastante. A gente bateu aqui no liquidificador. Olha só. Agora vamos colocar na forma. Ah, falta só uma colher de sal, tá? Pronto. Vamos agora arrumar essa massa aqui. Ela é bem. Ela cresceu bastante. Nós não temos forma de pizza. Pois é, a gente só tem essa quadrada. Vamos usar essa daqui. Porque a gente não faz muita pizza, né? Nunca fizemos, na verdade. Pode fazer dele. Tipo assim, a gente faz de vez em quando. Não pode. Sai, Betinha. Deixa eu picar pra cá. Picar pra cá. E a massa é bem... Mara que dê certo, né? Ai, que preste. Se desde que cozinhe, tá tudo bem, né? É, eu trabalhei com isso. A massa fica meio... Quem fazia mais pizza aqui era o Berk, porque ele sabia a receita, só que a gente não lembra mais. E ela é uma massa que tipo assim... Que ela é tipo uma slime. Ela não sai do lugar de jeito nenhum, ela não aceita. Não tem de jeito nenhum, né? É. Cheirosa. Pois é. É o fermento que dá esse cheiro. Eu gosto. Dá um cheirinho de pão, né? É. Eu lembro quando a gente ia pra igreja a pé... Tinha padaria, né? Era, a gente só sentia o cheiro do pão, dá... Dá uma vontade de comer. E a gente ficava procurando de onde saia o cheiro. Tem que ter muita paciência. Essa é a massa, né? É bem... Grudendo. É. É que faz um tempinho que a gente tá aqui. Faz um minuto que a gente tem aqui. Que eu vi na câmera. Olha que a gente fica muito fina. Pois é. Espero que essa seja a mesma massa que a gente fazia, né? Dá até pene, né? Música Não tá com cheiro muito bom, né? Cheirosa, né? É. A massa tá meio estranha. Ela inchou um pouco, né? Não sei o que aconteceu. Ela deve ter inchado um pouquinho mais do que as outras. Não sei se é porque a forma é estranha. É, eu sei. Aí a massa ficou estranha. Um pouquinho. É porque ela inchou um pouquinho mais, tipo assim. Tirando isso. Semana que o queijo gostou, né? Não, gostou, só tá, né? Botar o queijo. O queijo que a gente ralou. Ralou, não, né? A mamãe cortou. Cortou. Ainda tem? Ou só tem esse plantinho aí? Tinha oito fatias. Ah, e o salomínio tá ali. É uma linguiça. Calma, amiga. Vamos ver. Vamos ver. Aquela linguiça que a gente comprou, fez nas compras. Tá bom. Uns tem uns pedaços de queijo, outros não tem. Quem der sorte... Ela vai desmanchar. É. Eu acredito que sim, né? Aí será colocar na parte que tem menos queijo, mais linguiça. A pessoa que for sorteada. A mamãe fez um bolo de cenoura e colocou um pedaço de chocolate. Eu não peguei quase nenhum. Não peguei nenhum, no caso, né? Tá, linguiça. A linguiça tem bastante. É porque... Pode botar o que você quiser. Tem um milho aí que é também. Coloca. Deixa eu ser paciência. A mamãe joga tudo na pele, você piciola. É meia-noite. É meia-noite já? É. Não, é... Que hora é? É, peraí. Aham. A gente não fazia, gente. Mano. O pai que entrou no banho, tomou banho. Mas ainda toma aqui. Pois é. É porque demora? É, não é certo. A gente ia fazer um... A gente vai fazer um pão, que ele demora pra caramba. Porque ele tem que deixar descansado por uma hora. É. Eu não tenho paz pra fazer essas coisas. A gente fez durante um dia. Pronto, tá pronto. Vou botar um pouquinho de orégano. Pra ficar um pouquinho bonito, né? O que já tá derretendo. É, porque tá quente. Bem quentinho. Não sei se vai ficar bonito não, mas se ficar bom, ela tá valendo. É. Pronto. A Isabela Perreada já cortou um pedaço. Gente, tá muito linda, viu? Parabéns pra você, pizza. Você está linda. Olha só o cheiro maravilhoso. Vamos ver agora. A Bela vai provar. Ela é a provadora oficial desse canal. Desde que ela já tá comendo. Vai. Ela tá cortando aqui. Ai, gente. É muito difícil de cortar. Tá um pouco dura. Foi um duracanço, né? Um pouco dura. Não deu certo. Prova. Acabou de sair do fogo. Vou queimar minha vida. Vai. E aí? Provada. Provada. Deixa o joinha. E se fizer em casa, depois conta pra nós. Marca a gente no Instagram. É, marca a gente no Instagram. Sim. Agora a gente vai comer. A janta é na madrugada. Bora. O Bert tá ali esperando. Deitado. Como que? A forma dele ajudar é essa. Intercedendo. Bora. Bora. Vamos lá. 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 Tchau.